Bem legal, hein? Bombeiro militar Opa, meu querido, bom demais Fala comigo Tô com uma situação aqui, cara Um cara tomou um tiro Aonde que é? Ajuda aqui Mano, aqui próximo ao estacionamento vermelho, cara O senhor é policial? O senhor é o civil? Positivo Policial? Tá, acho que eu consigo Vocês estão próximos ao... Vocês estão... peraí O quê? Vocês estão próximos à estrada do colégio? É, exato Na frente do estacionamento vermelho aqui Positivo, eu tô chegando aí Prioridade 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 Obrigado Prioridade, rapaziada Vambora, vamos uma milhão, irmão Bombeiro Vambora Partiu, irmão Vamos ligar o carro Vambora Prioridade, prioridade Cinto, cinto, cinto Cadê? Vambora, vambora Cinto Cinto Não dá pra atender agora, irmão Não posso atender, irmão Tô chegando aqui no chamado Não dá, irmão Nossa, olha o tanto de polícia O cara tá machucado ali Já veio ali, ó Nossa, irmão Aqui brotou a polícia Ele vira e pediu pra avisar O cara machucado ali, rapaziada Chamou ali Vou tirar o cinto Vou descer Fala, guerreiro O que aconteceu aí? O rapaz foi baleado aqui O rapaz aqui no chão aqui? Sim, o objetivo Dá pra ligar Estou segurando aqui Estou segurando Depois a pressão aqui no local Pra não vazar sangue Beleza, beleza Vou olhar aqui Com carinho Quero bombido Calma aí Quero água e comida Eu quero água e comida Bora, bora Vai, meu garido Vambora Vai, garoto Respira Vamos, filho Ô, bombeiro Dois Três Quatro Cinco Respira, filho Vamos Bombeiro, olha esse policial aqui Eu quero olhar e comida Tem outro aqui, bombeiro Tem outro aqui, ó E aí, meu querido Tá melhor aí? Ô, doutor Acho que minha pressão baixou aqui, doutor É, vem aqui, ó Sai do sol O sol tá forte aqui no asfalto Vem cá, cheguei Rapidão Vem cá Senta aqui, irmão Você consegue só ver quantos dedos tem aqui? Eu quero comer Eu vou desmarar Não tô conseguindo não, doutor Senta no chão aí Senta aí, senta aí Já vem cá, já vem cá O que você precisa, irmão? Fala comigo Você tá chorando por quê? Então calma, fala baixo Tá todo mundo te ouvindo Relaxa, fala baixo O que você quer, comida? Comida Tem como se afastar um pouquinho dele, guerreiro? Só pra me passar uma comida aqui Pra esse chorão aqui Pera aí Aguenta aí, irmão Você é muito bom Cara, eu sou tudo babaca comigo É, quantidade Hum Obrigado Aí você conversa com o guerreiro ali O policial vai falar Que você precisa de água Alguma coisa, irmão? Não Água eu tenho Beleza Aí você fala com ele Em questão da algema Com o guerreiro aí, ó Tem outros dois baleados aqui Vamos ver Baleado? Quem mais? Tá machucado? Tem mais um aqui? Beleza Aqui e ali, ó Beleza, beleza Vou ajudar o policial Você quer o quê? Policial? É, delegado Vou ajudar ele aqui primeiro Foi bala? Positivo Creio que sim Chegamos aqui no local depois Bora, garoto Fala comigo Vai Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respira, irmão Vambora É agora Calma, garoto Você vai voltar Relaxa Calma Vambora Mais uma vez Vamos lá Vai, garoto Vai Respira Vamos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respira, irmão Vambora, vai Boa, garoto É isso, irmão Calma, calma, calma Levanta, garoto Levanta Calma Calma, calma Calma, calma Vem pra cá Vem pra cá Quando sai do asfalto O asfalto tá quente O sol tá muito forte Calma, calma, garoto Consegue levantar aí? Ai, doutor Tô tentando Vem pra cá Vem comigo Vem, calma Calma, cara Segura no meu braço Segura no meu braço Vamos ali Vamos sair do asfalto Tá quente Vem cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem, vem, vem Só segura aqui no asfalto Senta do lado Rapaz ali Já vou te atender Senta lá Senta lá Esse aqui foi bala também, guerreiro? Positivo Bora, garoto Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Respira, irmão Vambora Isso, garoto Boa Calma, calma, calma Calma, levanta, irmão Devagar, devagar Devagar Você foi baleado Você tá ferido Calma, irmão Calma Levanta devagar, irmão Isso Oi? Calma Tem quantos dedos aqui? Tem quantos dedos? Consegue levantar aí? 50 e 10 Tá certo, é isso Tá bom de matemática Tô aqui Tá certo, tá certo Tá sentindo alguma coisa, irmão? Um pouco de dor Tá, aguenta as pontas aí Você sabe qual é o seu tipo sanguíno, jovem? Eu não sei não Você usa algum tipo de droga, alguma coisa? Não, negativo Não uso nada não Beleza Vou pegar uma Remédio que você vai melhorar rapidão Pera aí Enviar Vou te dar uma analgésica aqui, ó Se você estiver sentindo muita dor Você usa analgésica aí, beleza? Pode usar aqui Tá sentindo? Toma isso, toma aí Melhorou, melhorou um pouquinho Tá sentindo melhor aí, jovem? Tô, 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 tô Beleza, então Você quer sentar na calçada ali? Pra você dar uma melhorada ali, ó Senta ali, ó Perto da viatura do bombeiro ali, ó Senta lá Só uns dois minutinhos lá Senta lá, senta lá Vai lá, vai lá Só uns dois minutos Pra melhorar o tempo do remédio aí E aí, guerreiro Fala comigo O que você tá sentindo aí? Ah, doutor Tomou um tiro de raspão aí? Foi de raspão o tiro que você tomou? Nem tomei tiro Foi não? O que aconteceu com o senhor? Eu acho que eu desidratei, doutor Desidratou? O que você tá sentindo aí? Foi muita sede, cara Muita sede? Tá, faz sim Você consegue levantar? Vê se você consegue levantar Me acompanha aqui Vem aqui do meu lado Vem aqui do lado da viatura aqui Vou te dar um negocinho bom aqui Uma sabade imensa da minha mulher Calma, sua mulher vai te ver de novo, irmão Fica tranquilo Tá melhor, guerreiro? Pressão baixou aqui, doutor Pressão baixou? Pera aí Calma aí Vou te dar um negocinho Que você vai ficar bom agora, irmão Pera aí Toma esse remédio aqui Vê se vai melhorar Toma aí Pode tomar ele agora Toma aí Ô, guerreiro Aqui, ó Vou te dar esse remédio aqui Você vai melhorar agora, cara Tá Toma aí Toma esse comprimido Toma uma água também Você tem água? Alguma coisa que você bebeu? Comprimido? Tomei, doutor Tem água aqui Tem água aí? Toma aí Tomou, garoto? Tô, medo Vai melhorar Você vai melhorar rápido Quantos minutos mais ou menos, doutor? É, um minutinho, dois minutos Você já tá de boa já Você tá dirigindo alguma coisa? Tô, eu tava dirigindo ali Não, tranquilo Se você conseguir ir pra sua viatura Pode ficar tranquilo Bom, se você quiser sentar lá na sombra Pra você sair do sol Ô, garoto Você tá com quem aí? Tô frio Tô com ele Tá com ele? Tá os dois lascados, então Quem que tá dirigindo de vocês? Eu tô melhor aqui, doutor Vou deixar que eu dirijo a viatura Tranquilo Precisou só chamar a gente, viu? Ai, obrigado, viu, doutor Melhoras pra vocês aí Bom trabalho do senhor Com o senhor, não cedia ninguém Não, fica tranquilo Tô aqui pra isso Valeu, doutor Tamo junto, senhores Bom trabalho pra vocês aí Obrigado, doutor Dispõe sempre do bombeiros aí Opa, disponha sempre do civil Bom trabalho pro senhor Deixa eu tirar aquela viatura do meio da rua Tô frio, tô frio, galera É isso, senhores Zona Oeste RP Rolou uma treta Que com certeza foi uma perseguição, ó O cara ali tá algemado O policial civil tá trocando ideia com ele O pessoal da RICOM tá ali, ó Brabíssimo, meu irmão Vai vendo O pessoal da RICOM RICOM, polícia civil Polícia militar Cê tá doido, irmão O bagulho aqui tá insano, cara Vou esperar aqui um pouquinho, né Que às vezes o pessoal precisa da gente Ficou, deu bom Corpo de bombeiros Opa, boa noite, meu brother Cê consegue ajudar meu amigo aqui? Ele tá passando mal Não tá assistindo bem Cês tão aonde? Cê consegue me passar a sua localização, mais ou menos? Cara, eu tô aqui perto da Rocha Miranda aqui Rocha Miranda, cê tem algum ponto de referência? Alguma coisa melhor? Deixa eu abrir o meu GPS aqui É próximo ao bombeiro A gente tá tentando correr Levando ele aqui pro bombeiro Mas a gente Tá passando aqui o... A estrada aqui Próximo a vocês Cê fala o corpo de bombeiro Ou a UPA? Não, o corpo de bombeiro Tamo a 100 metros do corpo de bombeiro Beleza, tô chegando aí Tô chegando aí Beleza Beleza, recebi um chamado Vambora, ligar a van e vambora O cara tá próximo ao corpo de bombeiro Tô colega ali tá machucado Tão tentando enxergar Tem que ser rápido Senão o cara pode perder a vida dele, galera Porque questão de minutos Já era E com consciência Pra não bater a nossa VTR Ele tá a 100 metros do corpo de bombeiro Com certeza deve estar a pé Ele já deve estar ouvindo a sirena Da nossa viatura Porque a pessoa fica um pouco mais calma Zona Oeste RP SISI 1-2 Sou responsável pelo corpo de bombeiro A cidade tá incrível, galera Foi você que chamou, irmão? Foi, foi Teve acidente Tá, peraí Vou encostar aqui Só um minuto Os caras bateram o carro, rapaziada Vai vendo, ó Vou dar o rapaz ali Vou desligar Vou tirar o cinto Beleza Fala, meu querido Quando foi acidente de carro? Foi, foi Ele tava sem cinto? Ele tava Passou mal Aí o carro bateu Tá Ele tava dirigindo Eu ia pedir pra ele parar Não, tranquilo Só encosta ali do lado Pra não correr o perigo de você ser atropelado Não, fechou Deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal Vou colocar minha viatura aqui, ó Pra mim não correr o perigo de você ser atropelado Caiu no perigo de você ser atropelado Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos olhar o que aconteceu com o rapaz Tem que tentar ser o mais rápido possível Vou vir aqui agora Vou vir aqui agora Vou vir aqui agora no inventário Usar Coloca minha maletinha aqui Vou vir aqui agora Vou vir aqui agora Calma, vou baixar Não sei porque que não deu certo Vamos vir aqui Ixi, mano Reanimar Vamos lá, jovem Respira, meu brother Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Bora, garoto Isso, garoto Boa Graças a Deus Quantos dedos tem aqui, irmão? Fala comigo Vê quantos dedos tem aqui Chora não, irmão Chora não Você tá melhor Calma, calma Calma, vem cá Você consegue andar? Tá sentindo muita dor? Vem cá Só me acompanha aqui Pra você não A gente não ser atropelado Vem cá, chega aqui Vem devagarzinho Pra você não machucar isso Vem devagar, irmão Vem de boa Volta, irmão Vai vendo Encosta aqui Isso, vem devagar, garoto Pra você não ser atropelado Cuidado Isso, vem cá Vem cá, chega aqui Isso, vem cá Isso, garoto Chega aqui Fala comigo, irmão Você lembra de alguma coisa? Aconteceu o quê? Ah, doutor Eu lembro que eu tava Com uma dor de cabeça muito forte Tava tudo escurecendo as vistas Aí depois eu não lembro mais de nada Certo, você tava no veículo ali ou você tava na rua? Tava no veículo Você tava sem cinto, né, cara? Pode falar Você tava sem cinto, né? Tava dirigindo Eu não lembro, eu não lembro Tava passando mal, doutor Ah, entendeu Cara, toma cuidado, irmão Tem que usar cinto Fazer o seguinte Ele tava dirigindo Eu pedi pra ele encostar pra mim Ele tava dirigindo meio mal, né? Tava bambaleando as vias Eu pedi pra ele encostar Que eu ia pegar o motorista Ele foi lá e bateu o carro Entendeu, entendeu? Tá, o que você tá sentindo aí? Fala pra mim Ah, doutor Tô com uma forte dor de cabeça Tá, você sabe qual que é o seu tipo sanguíneo? Não sei não, doutor Sabe não O rapaz que tá com a máscara preta aqui Você consegue chegar só um pouquinho pra esquerda pra mim? Só tentar ver o tipo sanguíneo dele aqui Só um minutinho Olha aí, olha aí, doutor Tratamento Bem negativo Seu sangue é bem negativo Eu vou aplicar uma seringa Uma injeção no senhor Só pra tentar passar a sua dor Vira de lado um pouquinho aí Vai doer nada Qual que eu falei que era? Passa pelo boletão do senhor Passa, passa Pode ficar tranquilo Pera aí É, bem negativo Agora eu vou vir aqui Vou pegar aqui o bem negativo Cadê? Bem negativo Bem negativo Me dá uma dessa aí também, doutor Fazendo favor? Tô Quantidade Uma Não é a pena, na verdade Bem negativo Ó, vou te dar uma injeção aqui Não vai doer nada, irmão Jogo rápido Acabando já Sentiu alguma coisa? Senti, senti Doeu ou não? Tô de boa Ah, tá indo Tá, eu vou te dar uma analgésica aqui Se você sentir muita dor Não passar, você toma essa analgésica aqui, tá? Ixi, doutor Agora meu dedo ficou tão... Calma, vai melhorar Vai melhorar Pera aí, vai melhorar Relaxa Foi uma pancada Entendeu Cadê? Eu dei aqui, analgésico Quantidade 1 Beleza Vamos passar pra ele o analgésico Tá aí, meu querido Deixa eu passar o analgésico aqui, ó Vai dar uma melhorada aí, viu? Se quiser sentar e esperar um pouquinho Posso tomar agora? Pode tomar Fica à vontade Pode tomar Só não vai tomar muito, irmão Só não vai Você bebeu? Você tomou algo? Não, bebi não Bebi não Beleza, beleza Eu tava usando droga, senhor Aí não, irmão Se você tiver usando Explanar, explanar Não, não É tipo assim Tem que falar a verdade Eu vou falar a verdade pra tu também Se tu tiver usando droga Tiver cheirado alguma coisa Isso aí vai fazer mal, irmão Só que o meu nariz é grande, doutor? Não, não falei isso, não Falei isso, não Falei isso, não Só toma cuidado com essas porcaria aí, entendeu? Entendeu, doutor? Eu não... Cada um é cada um Mas o remédio que eu te dei Ele é forte, tá? Então eu tô tentando te ajudar Aham Só toma um comprimido Não vai tomar mais de um, não Fechou? Um só? Só um Toma só um Exagera na dose, não Isso aí é forte E você, meu querido? O que você tá sentindo? Eu tava no carro também Eu tava sentindo Voei pelo vidro Cai de bunda De bunda, irmão? Eu tenho um... Pera aí, acho que eu tenho um supositório aqui na van Aqui, pera aí O cara tá com uma dor na bunda, mano Acho que eu tenho um supositório aqui Você não tá dando conta de sentar, não? Aí complica, mano Pera aí Você sabe seu tipo sanguíneo? É bem negativo Deixa eu ver aqui, pera aí É bem negativo, se eu não me engano É, irmão Você deu uma ralada aqui na... Na bunda aí, meu irmão Vou te dar um remédio aqui Pera aí Vai ser agulha não, né? Não, vai não Vai não Fica aí, fica aí Pera aí Vou meter uma agulha na bunda desse cara E agora, irmão Quer ver? Fica vendo O dele é bem positivo Calma aí que vai doer nada Quando for a vida Eu tenho um pouquinho de medo B positivo B positivo Cadê? Vou colocar um pouco de força essa seringa nele Quantidade Uma B positiva Dá nada Ninguém tá vendo, porra Vocês não vão falar pra ninguém, vai? É, que isso É, não vou não Eu não sei que eu gosto de falar pra ninguém, não Eu gosto de friar ainda, velho Ó, vou te dar só Vai doer, tá acabando Tá acabando Calma aí, calma aí Beleza Aí, porra Doeu nada, cara Olha lá Seu amigo já pegou o celular, mano Não dá pra confiar, não Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo, né? Tá vendo? Eu não vou te sair daqui Aí, beleza Ó, vou te dar uma analgésica aqui Se você sentir muita dor no passar aí Eu coloquei um supositório aí Se você sentir muita dor Você toma essa analgésica aqui Cadê a analgésica? Seu nome é... É Ode? Negativo Montenegro, meu querido Montenegro? Montenegro É a voz do... Montenegro Do... Do youtuber famoso, doutor Não conheço, não Na verdade tem muito... Na verdade tem muito tempo que eu não assisto o YouTube, cara Sem tempo Bombeiro não dá tempo Vou te passar o analgésica aqui, meu querido Tranquilo, doutor Cadê aqui? Meu inventário Nossa, foi demais Não enviar Tá aí, meu querido Te dou uma analgésica aí Se tiver usado droga Ou tiver bebido álcool Toma cuidado Beleza, eu não faço Beleza, então Com prazer aí, viu? Eu tenho que receber um outro chamado Atender um chamado ali Muito obrigado, doutor Muito obrigado, doutor Me tira uma dúvida aqui Onde que eu... Onde que a gente compra... Onde que eu compro bateria pra celular? Alguém sabe aí? Loginha de conveniência Loginha de conveniência Beleza Valeu, rapaziada Você vai em... Em vez de só na loja Vai em eletrônico Ah, eletrônico Show, show Não sabia não Vou lá agora Um abraço pra vocês aí Qual que é o... Abraço, doutor É Interrique Valeu, doutor Falou, até mais Ai, mano Zona Oeste RP, rapaziada Os caras são bravos Ai, mano Foi top o atendimento Eu tava indo lá no quartel Eu tenho que pegar mais medicamento Se você quiser jogar no servidor Zona Oeste RP Season 2 Mano, cola aí Tá no Discord O comentário do... No comentário O Discord da galera Tá do servidor Então o servidor tá muito top Sou responsável pelo corpo de bombeiro Se você precisar de atendimento A gente vai tá aí 24 horas Pra te atender, demorou? Tamo junto Acabou o retorno de outro Põe o espontáculo Tá do servidor E aí 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 E aí